Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E é o seguinte, todo mundo tá ligado que hoje de manhã teve atualização massiva da versão 12.20 No vídeo que eu postei hoje mais cedo, eu mostrei alguns vazamentos para vocês E nesse vídeo eu vou comentar mais novidades que chegaram hoje no jogo com essa atualização bem importante E pra começar esse vídeo, eu quero falar de um modo por tempo limitado super interessante Que pelo jeito tem tudo a ver com o tema dessa temporada Bom, quando você vai lá naquele computador, na opção do passo de batalha Agora vai aparecer a seguinte mensagem Boas vindas aos modos espiões agente Sua missão é jogar partidas de operação e obter informações Então vai ser lançado o modo operação em breve Até o momento que tá gravando o vídeo o modo não foi lançado, tá? Mas é bem possível que ele vai ser lançado aí já nas próximas horas E é um modo que tem algumas paradas bem interessantes E até mesmo algumas recompensas, né? Envolvendo experiência Cada informação ajuda a desbloquear tecnologias adicionais espectro ou sombra Suas tecnologias desbloqueadas podem ser usadas durante partidas de operação Mude de filiação a qualquer momento para desbloquear todas Novas operações e novas tecnologias ficarão disponíveis conforme os modos espiões progredirem Então, manos, quando você ir lá naquele computador você pode escolher já o seu time Espectro ou sombra Mas não importa muito, né? Qual time você escolhe agora Porque você pode mudar a qualquer momento E quando você clica ali vai aparecer uma barra de progressão, né? Para você desbloquear algumas tecnologias e algumas operações E, manos, uma coisa que eu não gostei É que pelo jeito todos os itens que foram atualizados dentro dos arquivos que se encontram no cofre atualmente Vão ficar somente disponíveis nesse modo por tempo limitado No lançamento dessa temporada eu comentei que dois itens foram atualizados nos arquivos A espingarda pesada e o rifle de assalto com mira E hoje mais alguns itens também foram atualizados Granada grudante, bolha de proteção e o cura-cura Então os cinco itens que estão no cofre atualmente, né? Foram modificados nos arquivos Então todo mundo imaginava, inclusive eu, que esses itens iam voltar no jogo ao longo dessa temporada E de fato eles vão voltar Só que não vai ser nos modos padrões Pelo jeito somente nesse modo por tempo limitado Como dá pra ver na tela Essas são todas as tecnologias e operações que você vai desbloquear nesse modo Eu achei essa parada meio triste Porque eu esperava muito que o cura-cura e a espingarda pesada, né? Fossem voltar nos modos padrões Mas pelo jeito, né? Somente nesse modo De qualquer forma, um modo muito, muito interessante Que vai ser lançado super em breve E outra coisa a respeito desse modo É que você, completando três desafios Consegue desbloquear muita experiência Olhem só o que foi encontrado nos arquivos Um dos desafios é para você vencer uma partida desse modo Você consegue 80 mil de experiência, o que é muita coisa O segundo desafio é para você causar dano aos jogadores nesse modo Mil de dano no total Você também consegue 80 mil de experiência E o terceiro desafio com essa mesma recompensa É para você eliminar jogadores nesse modo 10 jogadores no total Ou seja, completando esses três desafios Você desbloqueia 240 mil de experiência O que é muita, muita coisa Lembrando que essa temporada Tá muito mais difícil de você upar Em comparação com a temporada passada Ou seja, vale muito a pena você completar os desafios Mas é claro, eles só vão ser liberados Quando o modo por tempo limitado For lançado aí no jogo E é o seguinte Agora há pouco eu comentei sobre itens E uma coisa interessante É que hoje, depois da atualização Dois itens foram nerfados A C4 e a Desempuxadora Exatamente Olhem só, a C4 O delay de explosão entre cada C4 Aumentou de 0.3 segundos Para 0.5 segundos Ou seja, agora vai demorar um pouquinho mais Para a C4 explodir E a Desempuxadora A mesma coisa Ela também teve um aumento no delay Tá ligado? Tipo assim Não foi uma modificação Totalmente absurda De qualquer forma Elas sim foram nerfadas E a comunidade Estava pedindo muito Principalmente que a C4 fosse nerfada E hoje Ela foi nerfada Como acabei de falar Ou seja Uma parada interessantíssima Também a ser comentada Aqui nesse vídeo E bom Agora mudando de assunto Eu quero falar sobre a loja de itens Hoje, logo depois da atualização Lançou na loja Uma nova skin A skin época do Alphayat Como dá para ver Logicamente custa 1500 The Bugs Mas uma coisa super interessante Dessa skin É que é uma skin reativa E olhem só como que ela muda Os estilos durante a partida Exibe padrões de luz únicos Ao eliminar oponentes Causar dano Ganhar vida E escudo Então mano Se você faz alguma dessas Quatro coisas na partida O seu personagem No caso Essa skin é claro Ele muda o estilo Manos E eu achei esse efeito especial Muito, muito bacana Ou seja Uma skin é bem diferenciada Aí lançada hoje no jogo E se você quiser comprar na loja Me apoiando Eu ia ficar muito feliz de verdade Se você colocasse Meu Nique BKS Vagabres Na opção Apoie o criador da loja Só que claro Você também pode apoiar Qualquer criador de conteúdo Que você gosta Com certeza Vai ajudar demais Essa pessoa Mas enfim rapaziada Outro assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre o mapa do jogo Como eu comentei mais cedo Hoje teve duas mudanças no mapa Uma na plataforma E outra no parque agradável Lá na plataforma Manos Quando você entrar no jogo Pela primeira vez Você vai notar Que tem três pontos De interrogação no local Porque é pra você Explorar o local Lá de novo Porque de fato Hoje a plataforma Mudou bastante Como dá pra ver no vídeo Agora né Tá quase tudo destruído ali Teve um grande vazamento Nessa área do mapa Então eu acho Que a plataforma Vai ser completamente destruída No finalzinho Dessa temporada Coitadinha da TNT E a outra mudança Foi no parque agradável E como dá pra ver Agora o campo de futebol Da cidade está um pouco aberto Por conta do heliponto Ali você encontra o heliponto Para sair voando E agora Quero falar exatamente Dos helicópteros Hoje lançou um novo veículo O helicóptero E você encontra ele Exatamente nos helipontos Que estão espalhados Em algumas áreas do mapa No caso Nos cinco novos locais Plataforma Agência Tubarão Iate e Gruta Também ali no parque agradável No campo de futebol E também lá perto Do Monte Quê Em cima de uma montanha Então nesses locais Você encontra os helicópteros Talvez você encontre Outro local Que eu acabei esquecendo Mas enfim Eles estão espalhados Pelo mapa inteiro E o pessoal está comentando Que o helicóptero Só está disponível Nos modos casuais Padrões Ou seja Modo solo dupla E esquadrão O helicóptero não está disponível No modo equipe tumulto E também não está disponível No modo arena Eu não tenho confirmação disso Mas o pessoal está comentando Que sim Então deixe embaixo Nos comentários Se isso é verdade Se isso é verdade Ou não E até o momento O pessoal pelo jeito Estava gostando bastante Do helicóptero Ele é bem parecido Com o avião Lançado aí na sétima temporada É um veículo aéreo Tem um boost Pode carregar quatro pessoas Só que claro O helicóptero não tem Uma arma Não causa dano Nos oponentes Somente é claro Se você bater Com o helicóptero E no seu oponente De qualquer forma Eu achei o helicóptero Bem maneirinho Então já deixe embaixo Nos comentários Se você gostou Desse veículo Aí ou não E galera Sinceramente Na minha opinião A parada mais legal Que chegou hoje no jogo Não foi as mudanças no mapa Não foi o helicóptero E sim a nova função De salvar presets No inventário É sério Já fazia muito tempo Que eu comentava no canal Que eu esperava muito Que essa função Fosse lançada no inventário E hoje ela finalmente Foi lançada Eu sério Nem estou acreditando nisso Tá ligado Não só eu Eu sei que muita gente Também está esperando Essa função ser lançada E mano Agora você pode salvar Presets no inventário Aí você pergunta O que é isso? Enfim Você pode colocar uma skin Mais mochila Mais asa delta Mais picareta Um preset inteiro De itens E você pode salvar No inventário Colocando um nome No seu preset O nome que você quiser Então quando você for Escolher alguma skin E você quiser trocar de skin Você pode trocar normalmente Mas sempre vai estar salvo O preset que você salvou Então se você quer Selecionar aquele preset De novo É só você clicar E pronto Você não vai perder tempo Colocando skin Picareta Mochila Toda hora Tá ligado? Agora você pode salvar Os seus presets E eu não sei Se é ilimitado O salvamento Acho que não Deve ter um limite De presets Pra você salvar De qualquer forma Você pode salvar Vários presets De itens Aí pra ficar Já selecionado No inventário Uma coisa que eu achei Muito, muito legal Finalmente lançada hoje No Fortnite Pra você poder explorar também Você salvar presets Eu achei um negócio sensacional Então deixe nos comentários Se você também gostou Dessa função lançada hoje Aí no jogo Ou não E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo São algumas novidades No modo salve o mundo Hoje é claro Atualizou o Battle Royale Muitas novidades chegaram Mas também atualizou O salve o mundo E algumas novidades São essas aqui Olhem só Sessão de estudos O evento estará disponível Até o dia 3 de abril Outra novidade É os jogos de guerra Fusão nuclear Nessa simulação Seu escudo Antitempestade Está em estado crítico E começou a emitir Um campo expansivo De radiação Ouvimos dizer Que a radiação É bem desagradável E quando em contato direto Causa problemas de visibilidade E a outra novidade Do salve o mundo Que eu separei no vídeo É o risco duplo Um esmagador Dois esmagadores Esmagador invulnerável E esmagadores modificados Há dois esmagadores Dourados indestrutíveis Com modificadores alternantes No seu forte Se isso não é assustador O bastante O temperamento agressivo Deles alterna Entre atacar os heróis E o forte Então hoje tiveram Muitas novidades No salve o mundo Eu falei apenas Três dessas novidades E você pode conferir Todas elas é claro Lá no site da Epic Games Mas eu achei bacana Falar sobre algumas delas Aqui no vídeo Afinal é um modo também Do Fortnite né Mas então é isso galera Espero que vocês tenham Gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você gostou ou não Das novidades Que chegaram hoje no jogo Salvar presets No inventário Helicóptero Mudança no mapa Enfim Quero saber as opiniões De vocês E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pro amigo seu né Que adorou a atualização de hoje Pra ele ficar sabendo mais novidades Dessa atualização massiva E também pra ele ficar ligado No modo por tempo limitado Que vai ser lançado Super em breve Com várias coisas bem bacanas Que eu falei aqui nesse vídeo Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí E aí E aí